Seja muito bem-vindo a mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB21. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Arcrebiano. Ele foi o segundo participante a deixar o confinamento. Ele saiu, gente, com 64,89% dos votos, num paredão triplo, onde ele enfrentou a Juliette, que teve 33,23% dos votos, e o Gilberto, que teve 1,88% dos votos. Agora, gente, a formação desse paredão foi uma formação muito interessante, porque acabaram se enfrentando três participantes que estão jogando do mesmo lado, que estão defendendo as mesmas ideias, que estão defendendo o mesmo tipo de jogo. Então, a gente tem uma casa que está muito desestabilizada, a gente tem uma casa que está dividida entre aquele grupão, e tem os outros que são ali a minoria, que tem a Sara, tem o Gilberto, tem a Juliette, tinha o Arcrebiano, porque ele acabou saindo do grupão, né? Tinha também o Lucas. Então, ele passou a fazer parte, o Bill, desse grupo menorzinho. Mas foi tarde demais, né? Eu acho assim, gente, eu fiz um apanhado sobre algumas situações que podem ter levado o Arcrebiano a esse paredão, né? A essa eliminação, na verdade, porque no começo do jogo eu achei que ele fosse fazer logo aliança com o Arthur, né? Com os fortões da casa, com os meninos e tal, mas ele acabou logo no comecinho fazendo o quê? Se debandando pra Karol Conká, que é, na verdade, aí o grupo trevoso, né? Como estão falando aí na internet, é o grupo do mal. Mas, claro, gente, isso é tudo dentro do jogo. Então, o Arcrebiano, ele passa a se debandar pra esse grupo. E aí, gente, num determinado momento, né? Ele tem um romance relâmpago com a Karol Conká. E esse romance relâmpago, da parte dele, a gente até via que tinha um pouco de verdade. Da parte dela, na minha opinião, era mais mesmo uma tática de jogo, porque formar casal no BBB, às vezes, funciona. Nem sempre funciona. E aí, o Arcrebiano, há tempo, ele percebe que aquilo ali tudo passava de uma jogada, pula fora. No momento em que ele pula fora desse romance relâmpago, onde só mesmo a Karol Conká estava acreditando que daria super certo, né? Ele passa a ser mal visto pela casa. Ele passa a virar inimigo de todo mundo. Então, isso eu acho que contribuiu bastante. Até porque, gente, pra quem não lembra, nas votações e nas formações dos paredões anteriores, o Arcrebiano sempre teve muitos votos da casa. Então, assim, como a maioria tá no grupo do mal, vamos dizer assim, ele acabou sendo votado. E eu acho que um outro fator também que contribuiu bastante, porque logo depois que ele termina o romance relâmpago com a Karol, começa a surgir aí uma fofoca de que a Carla Dias estava no meio dessa história. E aí, numa festa, a gente já falou sobre isso aqui nos 5 minutos, numa festa, a Karol vai tirar a satisfação da Carla Dias. E aí tem toda aquela confusão que a gente sabe que acabou gerando aí na desclassificação do Lucas, né? Porque foi uma pressão muito grande dentro da casa, e isso tudo acabou reverberando, sim, pra cima do Lucas, que também já estava fragilizado. Mas aí o Arcrebiano, envolvido numa fofoca, envolvido numa polêmica entre Karol Conká, Arcrebiano, Carla Dias e Arthur, porque o Arthur também estava nessa fofoca, ele, ao invés de se colocar, ao invés de ele chegar e conversar com as pessoas envolvidas na fofoca, né? Tentar entender um pouco daquilo, ele preferiu dormir. E aí foi na última festa até que rolou essa polêmica toda, ele preferiu dormir, e essa omissão dele dentro do jogo teve um peso muito grande, porque os participantes da casa, né? E a gente aqui fora também queria que ele se colocasse, queria que ele se defendesse em relação a tudo isso que estava acontecendo. E aí o Arcrebiano começa a sofrer muita pressão, e como ele mesmo disse, né? Ele já foi perseguido dentro da casa desde o começo, e eu acho que isso também tem um certo peso. Eu acho que ele não entendeu bem essas regras da convivência com os grupos. Eu acho que ele estava... Ele começou a tentar jogar bem agora, nessa semana, né, gente? Mas aí já era tarde demais até porque ele foi para o paredão com a Juliette, que está super querida pelo pessoal aqui fora, e também pelo Gilberto, que começou meio estranho, já tinha uma certa antipatia por ele no jogo, lembrando sempre, mas aí depois ele me surpreendeu e está sim entre os meus favoritos. E aí, gente, voltando a falar do Arcrebiano, né, do Bill, antes dele sair, antes dele ser eliminado, ele teve uma conversa com a Carol para tentar colocar tudo em pratos limpos, uma conversa para tentar organizar algum tipo de pensamento, mas eu acho que não fluiu muito bem. E nessa conversa teve uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse para a Carol que ele estava afim de sair do jogo, que ele já não estava mais suportando aquele clima, que, enfim, aquela coisa toda do confinamento já estava sendo muito pesada. E aqui fora, no mundo real, a família do Arcrebiano também começou a fazer uma campanha para ele poder sair. E eu nunca tinha visto isso na história do BBB, a família torcer para que o participante deixe o confinamento. A mãe do Arcrebiano, ela fez um vídeo muito emocionante, um vídeo muito verdadeiro, explicando um pouquinho sobre isso, tudo o que estava acontecendo com o filho dela e falando sobre essa questão de que as pessoas votassem para ele sair. Olha só. Oi, gente. Boa tarde. Estou passando aqui para pedir para vocês que amam o Bill, que vocês que estão apoiando o Bill, que estão torcendo para ele. Eu peço encarecidamente, deixa meu filho sair daquela casa hoje, por favor. É um pedido de uma mãe que está angustiada, que está triste com tudo o que está acontecendo na vida do meu filho. Eu sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não estou feliz por ele estar sofrendo tanto. Meu filho está sendo muito massacrado, pisado, humilhado. Meu filho não precisa disso. Então, as pessoas, o Brasil, talvez o mundo, não sei, que está torcendo pelo meu filho, por favor, desse prêmio para ele, desse milhão de um e meio para ele, ele trabalhando aqui fora, honestamente, com a cabeça erguida, feliz, sabe que é o que ele sabe ser feliz, desse milhão e meio para ele, mas deixa ele aqui fora que ele vai ganhar um milhão e meio, com certeza, mas sem ser massacrado, sem ser pisado por ninguém. Tá bom? Eu estou pedindo de coração. É muito triste eu pedir isso para o meu filho, porque era o sonho dele estar lá dentro, mas, graças a Deus, ele já chegou onde ele queria chegar, que era ser conhecido para o público, mostrar a pessoa que ele é. E, realmente, ele mostrou que ele é uma ótima pessoa. O Brasil inteiro está ciente disso, está sabendo de tudo o que aconteceu lá dentro. Um fato muito interessante é que o Arcrebiano se inscreveu para o BBB quatro vezes. E aí, na quarta tentativa, ele realmente entrou para casa. Eu acho que ele fez uma participação bem legal. Poderia, sim, ter dado mais de si, poderia ter se intrometido mais nas confusões, mesmo que ele não estivesse fazendo parte das confusões. Ele até disse para o Tiago Leifert que ele não conversou com ninguém na festa, naquele sábado, naquela madrugada pavorosa, porque ele já estava um pouco alterado, já tinha bebido e que ele queria esfriar a cabeça para conversar. Só que aí, gente, foi tarde demais, né? Uma outra coisa também que eu achei interessante nessa eliminação foi que o Tiago Leifert falou para ele que ele estava vindo aqui fora, né? Estava vindo para o mundo de verdade, sem índice de rejeição, o que é uma verdade, né? Ainda que algumas pessoas gostem, outras não gostem dele, outras, né? Mas ele estava vindo sem índice de rejeição e, sim, bastante querido. Porque esse paredão, gente, foi uma tremenda injustiça. A gente sabe que o Arcrebiano, ele só foi para esse paredão por conta do peso da casa nas costas dele. Quem está manipulando todo esse peso e manipulando as jogadas, a gente já conhece, né? É Lumena, Projota, Nego Di e Karol Conká. Um assunto bem interessante e bastante polêmico bombou nessa semana BBB. E eu estou falando, gente, da prova bate-volta que aconteceu no último domingo. Essa prova, para quem assistiu, consistia no seguinte, eram 20 torneiras que foram colocadas ali no gramado da casa, sendo que uma dessas torneiras iria acionar a água e quem conseguisse acertar essa torneira que iria acionar a água seria, então, o grande contemplado em sair do paredão. Deixaria o paredão, né? E aí, o que aconteceu? A Karol Conká, ela acabou abrindo lá a torneira 17 e saiu. Quem estava nessa prova era a Juliette e também o Arcrebiano. E aí, gente, o que rola dessa história toda? Logo depois, a Karol foi conversar com os meninos, né, no grupinho ali e ela disse, gente, uma coisa muito interessante. Ela falou que usou uma estratégia para poder vencer essa prova e que ela contou com a observação dela, que ela olhou para as mangueiras, percebeu que uma mangueira estava conectada, que no caso seria 17, isso nas palavras da Karol, e aí, sim, ela escolheu esse número 17. Claro que o público caiu em cima e pediu o cancelamento da prova que aconteceu no domingo. E aí, a direção da Globo, né, a direção do BBB, resolveu não cancelar a prova emitindo o seguinte comunicado, que diz assim, ó, abre aspas, as mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção da prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo. Fecha aspas. E isso aí, gente, como eu disse, gerou muita polêmica, né, porque foi bem complicado ali. Eu acho que a prova, nesse caso, não precisava nem ter a mangueira, né, porque se era só acionar a torneira para poder o chuveiro abrir e cair água em cima dos participantes ali da bate-volta, não precisava ter mangueira no chão. Mas, de repente, será que a mangueira não era para confundir? Então, ficou uma coisa meio assim. Aliás, o BBB está aparecendo até a Fazenda, né, estão com umas provas assim meio estranhas. Mas é importante a gente sempre ficar de olho aberto e é importante a gente sempre ter, sim, esse senso crítico, porque, afinal de contas, o público tem voz, o público tem vez. E esse foi um assunto que bombou na Semana BBB. E eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso encontro é toda quarta-feira no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do USBR News, bem coladinho com o jornal. A gente se vê. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto